Falar de Prosta Gold, falar aí nesse produto que tem revolucionado aí, né? Verdade, verdade, porque 21% da comunidade masculina sofrem desse problema da próstata e que o Prosta Gold veio realmente pra resolver esse problema de função erétil, de dificuldade de estar urinando o tempo todo que você perde o sono, as suas atividades sexuais também ficam comprometidas e a solução tem nome e o nome é Prosta Gold, que é devidamente regulamentado e atestado pela comunidade médica pra resolver esse problema aí, porque ele age diretamente na próstata, fazendo com que ela diminua de tamanho Além disso, você vai parar de ficar urinando toda hora, a vontade de urinar vai passando nos primeiros dias que você começa a tomar E essa coisa de ir pro banheiro a hora toda, todo o tempo, também vai acabando E porque ele age diretamente aí na próstata, fazendo a próstata voltar o seu tamanho normal O Prosta Gold, ele é um ativo que não tem contra-indicações Tá aí ao alcance da sua mão, é só pegar o telefone e ligar agora o 0800-591-0461 E pra você que tá ligando agora nos próximos dois minutos, vai levar aqui o Active Man Que é um poderosíssimo estimulante sexual pra você não falhar na hora H com a sua patroa E a vida fica difícil quando isso acontece, hein amigo? E você pode adquirir na nossa loja também, aqui na Avenida Pedro I No edifício Capital Center, a sala 404, pertinho aqui do Shopping Tambiá, pertinho da gente E você pode também receber no aconchego da sua casa porque tem uma equipe toda pronta Que em 24 horas vai estar deixando na sua comoridade do seu lar o Prosta Gold Pra você voltar a sorrir 0800-591-0461 Jaceline, eu não tô conseguindo anotar, faz o quê? Pois é, 0800-591-0461 e você paga só no final de setembro Que coisa boa! É, até o final de setembro você tá aí pra pagar Então não perde essa oportunidade, cuida da tua saúde 0800-591-0461 Meião, a beleza da TV ficou mais bela com você Tchau! Obrigada, viu? E o Pilarinho, um abraço Deixa eu vir pra...